Há 800 anos Joy Boy caía, mas não antes de espalhar sua vontade entre os D e sua história por fragmentos de pedras indestrutíveis. Seus companheiros caíram junto e poucos resistiram a passagem do tempo, como o elefante Zunisha e agora o robô ancestral. Mas é quando o nome do robô é revelado que tudo começa a fazer sentido. Surge Emmett, o arauto da verdade, para cumprir o último propósito deixado a ele pelo primeiro pirata. Quer saber tudo sobre Emmett? Estou se ligou para falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro fuzal e quase um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Estou bem, né? Melhor capítulo da história de One Piece. Capítulo muito bom, muitas revelações interessantíssimas sobre Bonnie, sobre o robô ancestral, o robôzinho Emerson. E também algumas aparições que eu acho que revelam muito sobre o sonho do Luffy e o final da série. Sim, um capítulo cheio de entrelinha. Assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Só que antes, deixa eu dar um recado rapidinho para vocês. Confere aí. Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada. O futuro já existe. E ele é agora. Mas, mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação. Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a Escola de Tecnologia Alura. Para você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia, criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima poder estudar de forma bem flexível de acordo com os seus próprios horários. Então, chegou a hora. Conheça a Alura. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola. E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Pronto, recadinho dado? Agora sim, vamos falar tudo sobre One Piece 1119. Então vamos lá, meus amigos. Nossa história de capa começa mostrando crianças que odeiam Kaido e por isso estão jogando pedras na cabeça de Yamato, que está fazendo sua viagem em direção a Kibi. Eu gostei dessa história de capa aqui porque ela começa a mostrar mais de One e como o país ainda está devastado. As fábricas estão desligadas, mas a terra ainda está árida, morta. Yamato sofrendo esses ataques é claramente para criar esse paralelo com a viagem original de Oden por todo o ano, onde as pessoas também não gostavam dele. Quem não se lembra da maior guerra já registrada no mundo de One Piece? A Guerra do Arém. Então Yamato não sendo tratada como uma heroína aqui, é para ela vivenciar as experiências que Oden também viveu. Já nossa história começa dentro do laboratório de Egghead, onde temos uma cena muito boa. Kaku foi libertado pela Stussy e ele está irritado com ela pelas últimas palavras ditas por Edson, que Stussy deveria fugir do local. E temos essa cena muito boa de Stussy em prantos, chamando Kaku de amigo, mas ele recusando essa conexão. Porém, ao vermos o seu rosto, descobrimos que ele estava apenas reprimindo esse sentimento. E no final, sentia-se em a conexão de amizade com Stussy, engolindo suas lágrimas. Kaku manda Stussy ir embora antes que Robin Luth chegue onde eles estão. Eu amo o relacionamento de Stussy com Kaku, porque Oda é uma fera em nos fazer gostar de personagens secundários. Será interessante ver como Robin Luth vai reagir quando descobrir que o Kaku deixou a Stussy fugir. Ele provavelmente deve ficar bravo naquele jeitão dele logo no começo, mas como parece ser um verdadeiro amigo de Kaku, vai acabar entendendo por que ele fez isso. Eu sei que nem todos os personagens da série merecem uma segunda chance, uma redenção. E a Cypher Pool mesmo matou muitos inocentes, mas eles só fizeram isso porque foram pegos quando crianças ainda, e transformados nessas máquinas de matar sem sentimentos. Porém, já vimos que algo mudou. Robin Luth, Kaku e agora Stussy cederam ao sentimento único que é ter amigos. Eu acho que esta pode ser a faísca para eles mudarem de lado na guerra final. Bom, mudamos para a costa nordeste de Egghead. Gigantes estão torcendo, vibrando por Nika e Bonika. E o Marte fala com eles. Dois Nikas? Não, isso é apenas uma farsa da Toshi Toshi no Mi. Algumas coisas nessa cena chamam a atenção. Primeiro, que Luffy e Bonika juntos é maravilhoso, um verdadeiro papel de parede. Outra coisa, são os marinheiros reconhecendo Luffy pelo seu cartaz de procurado. Isso somado a sementinha de dúvida que o Vegapunk plantou, vai ser grandioso com aqueles que saírem vivos de Egghead. Se lembrem que foi um guarda que trabalha para a marinha, para o governo mundial, que contou ao Rusru sobre Nika quando ele era um prisioneiro. Então agora as lendas vão se espalhar como fogo em palha. E claro, os gigantes reconhecendo Nika é muito legal também. Vale lembrar que os gigantes atuais estão há três ou quatro gerações só do século perdido. E parece ser o único lugar que o culto e o nome de Nika não foi apagado no século perdido. Skypiea e Ilha dos Homens Peixes tem essa conexão com o Deus Sol, mas não vimos ninguém mencionar diretamente Nika ou um culto ativo nos tempos atuais. Já os gigantes estão aqui em êxtase, dançando. Marte ataca o navio de Obaf com outra rajada de fogo. E o Luffy percebendo que o Gorosei não sofre danos, se transforma então em um balão gigante para bloquear essa rajada destrutiva. O Luffy grita de dor, mas consegue conter momentaneamente o fogo e proteger o navio. E então ele estica os braços e agarra as duas asas de Marte. Ele fala com o Sanji e os outros fazendo um pedido. Esses monstros podem se recuperar não importa o que eles façam. Então a única maneira que eles têm de cuidar deles é explodi-los para o mais longe possível. E é então que o Luffy pede para a Bonnie, Sanji e Frank atacarem o seu corpo de balão com tudo que eles têm. A Bonnie fica chocada e aqui uma fala muito legal. O Sanji se preparando para o ataque diz a Bonnie para não hesitar, porque é uma ordem direta do capitão. Isso aqui abre margens para quem gosta de Bonnie na tripulação. Eu sou um deles, tá bom? Bonnie teve que viver como adulto durante toda a sua vida pirata. Talvez seja a hora de assumir realmente sua forma criança, quem realmente ela é e quem sabe se tornar uma aprendiz campeã no navio Deluxe. O fato do Sanji alembrar que ela recebeu uma ordem direta do capitão, não me parece à toa utilizada por Eiichiro Oda aqui. Então mantenham as chamas da vontade acesa. Bonnie tem potencial sim para ser a próxima chapéu de palha. Sanji então prepara o Refrit Jumble Hell Memories, seu golpe mais forte. Frank um soco forte direita e Bonnie seu Gear 3 com um soco gigante de Nika. Os ataques combinados de Bonnie, Sanji e Frank atingem as costas de balão do Luffy que grita de dor. Era para eles baterem para impulsionar, mas também usaram Haki. Em sua forma balão e puxando Marte para perto do corpo, Luffy usa o impacto nas suas costas para enviar Marte para longe que some no horizonte do oceano. Sanji e Frank estavam empolgadinhos demais aí para acertar o Luffy. Essa cena foi uma das coisas mais engraçadas que eu li em One Piece em algum tempo. É muita raiva reprimida liberada nesses golpes aqui. Bom, as memórias infernais de Sanji, desse modo, e Frit agora tem essa mortalha de chama muito maior ao seu redor em comparação com antes. É uma técnica muito legal, admito. Sanji usando também o Ifrit Jumble no Luffy é insano, né galera? Minha primeira leitura aqui do capítulo até fiquei surpreso pela intensidade do golpe. Mas aí lembrei que o Luffy também estava tancando os ataques do Kaido. Mesmo aqueles ataques cortantes para os quais ele em tese é fraco por ser de borracha e sem Haki. Então não foi nenhum problema para ele esses três ataques. Foi uma cena mais engraçada e não tanto de escala de poder. Agora a saída usada para tirar Marte dessa cena eu realmente gostei, tá bom? Porque eles enviaram o pássaro voando para longe no melhor estilo da equipe Rocket de Pokémon. Depois de afastar Marte, o navio de Elbaf está pronto para seguir viagem. Luffy pergunta onde estão o Sope e os outros e o Sanji diz que eles ainda estão atrasados. Atlas diz ao Sanji e aos outros que eles precisam fazer algo primeiro. Então ela diz a Lilith mentalmente que York é capaz de rastrear os movimentos delas naquele momento. Atlas está prestes a dizer o que eles devem fazer, mas então a cena muda. E vamos para debaixo do oceano, onde o robô ancestral acordou. E o Dendemux de transmissão dentro dele também desperta. A mensagem de Vegapunk é retomada e podemos escutar algumas das suas palavras. Mas há pequenas interrupções na sua transmissão. Vegapunk diz que essa coisa que foi herdada geração após geração pode ser chamada de vontade. E eu espero que esta mensagem alcance aqueles que são influenciados pela causa. Galera, isso aqui é muito importante, tá bom? É incrível ter o resto dos D agora entendendo que eles herdaram um testamento especial. Vai ser interessante ver como todos eles reagem a partir daqui. Porém, o ponto central dessa fala do Vegapunk é quando vemos as reações pelo mundo das pessoas quando a mensagem do Vegapunk aparece novamente nas telas. Primeiro, Holy Cake. Temos Katakuri, Moscato, Brownie, Exucoto se perguntando do que diabos o Vegapunk está falando agora. É muito bom ver Katakuri de volta à cena. Ele não parece que virou o capitão ainda, os piratas da Big Mom. Que dá mais um vigorzinho aí pra Mama estar viva e voltar. Também temos Vivi e Morgans que ficam em choque ao ver que a transmissão voltou. Mas a parte importante aqui é, até deslocada eu diria, a reação de Gaimon e Sar Funkel. A mensagem do Dr. Vegapunk. Eles não estão cientes da transmissão mundial e mesmo assim Oda fez questão de colocar eles. Bem no momento que Vegapunk diz que espera que a sua voz alcance aquele que foi posto à mercê dessa vontade herdada dos D. Isso aqui é uma dica muito preciosa hein galera. Porque quando voltamos ao longínquo capítulo 22, Gaimon diz a Luffy pra encontrar o tesouro One Piece e comprar o mundo inteiro. Ao qual o Luffy responde que sim, é o que ele vai fazer. Só que tivemos uma revelação muito legal que poucos conhecem. Rascunhos originais de Eiichiro Oda que foram mostrados num programa de TV japonesa. E no protótipo de One Piece, olha que bomba, Roger diz a todos que seu tesouro pode comprar o mundo inteiro. Essa cena durante sua execução. Curiosamente o que o Roger está dizendo nesses rascunhos que seu tesouro pode comprar o mundo inteiro. É exatamente a mesma coisa que o Gaimon disse pro Luffy fazer no capítulo 22. Eu não acho que o sonho do Luffy seja comprar o mundo, porque isso soa meio bizarro quando se fala na liberdade que ele busca. Mas eu creio que o fato dele afirmar a Gaimon que vai fazer isso quando achar o tesouro tem um significado muito maior na história. E falando em história, pegamos aqui a jornada de Gaimon. Ele teimosamente procurava e guardava um tesouro cujo conteúdo ele não conhecia. Quando Luffy e companhia chegam à ilha, ele descobre que as caixas de tesouro não continham absolutamente nada. Só que a essa altura, no entanto, seu tempo na ilha tornou ela o seu tesouro pessoal. Ele passou a cuidar da ilha tanto ou mais do que qualquer bem material. Em outras palavras, ao final da sua caça ao tesouro, ele ganhou a ilha como sendo seu tesouro pessoal. Compare isso com a missão de Luffy agora. Ele está determinado a encontrar um tesouro cujo conteúdo ele desconhece completamente. Várias fontes parecem sugerir que Gold Roger era o homem que tinha tudo nesse mundo. Riqueza, fama e poder. E que esse tesouro foi o que ele deixou em Lough Tale. Eu não estou dizendo que Roger deixou pra trás algo cafona como a sua própria vontade. São os amigos da jornada, a sua determinação. Não, vai ter algo sim na ilha final, tá bom? Só que em termos de temas, não importa o que o Luffy encontre fisicamente na última ilha, que vai ter diversos tesouros com toda certeza. O que vai importar é que no fim da jornada ele vai ter ganhado o mundo. E a história de Gaimon, em combinação com a descrição de Roger em seus últimos dias, sugere que o mundo será o tesouro pessoal de Luffy. Legal, né? Já o vemos começar a se preocupar muito mais com o mundo ao seu redor. Porque, olha só, ele lutou com a questão de se tornar um herói na Ilha dos Homens Peixes. Mas no fim reivindicou e se tornou um protetor da ilha. Salvando o reino sofredor de Três Rosas logo na sequência e libertando o ano e dando de comer as pessoas. Ajudar as ilhas costumava ser uma coisa que o Luffy fazia. Porque isto, convenientemente, estava no seu caminho para chegar ao One Piece. Mas não é mais assim. Ele está lutando com essa história. O mundo agora é importante para ele muito mais do que ele desejava. Qualquer que seja o tesouro de Lough Tale, o verdadeiro tesouro pessoal de Luffy certamente vai ser o mundo com a qual ele passou a se preocupar tanto. Assim como o Gaimon ganhou sua ilha no final da sua caça ao tesouro, Luffy ganhará o mundo no final da sua. Claro, nessa coisa mais metafórica e bem romantizada que eu simplesmente amo. Não importa o que o Luffy encontre fisicamente na Off Tale, ele já terá ganhado o seu verdadeiro tesouro. Isso faz com que o Luffy, no final do jogo, pareça realmente um chefão total, né? Eu gosto bastante dessa ideia. E realmente acaba trazendo esse paralelo com a história de Gaimon que surge aqui no momento que a vontade dos D está sendo mencionada pelo Dr. Vegapunk. Mas deixando as entrelinhas de lado e de volta Egghead, York conta aos Gorosei que o Dendemuxi de transmissão usa circuitos separados. Um para transmissão e outro para armazenamento de memória. Portanto, a única maneira de interromper permanentemente a transmissão é destruí-lo completamente. Júpiter então cospe os agentes da Cypher Pool e os Serafins que caem dos navios da marinha. E então ele começa a sugar o navio de Elbaf. Luffy pula de volta para a margem e dá um socão na cara do verme de areia para detê-lo. Mas enquanto Luffy está lutando contra ele, o Arkuri, o Big Javali, chega e salta em direção ao navio de Elbaf. Mercúrio está prestes a colidir com o navio dos gigantes. E olha só hein galera, o Arkuri pulando direto no oceano sem se importar com o mundo é realmente notório. Ou ele consegue se manter flutuando ou ele estava esperando que alguém resgatasse ele. Ou talvez seja uma dica forte de que eles realmente não são fracos contra o mar desde o início. Porque eles foram já apresentados mais como demônios reais do que usuários de Akuma no Mi. Inclusive quando foi revelado os tipos de animais que eles eram. Que tipo de habilidade de fruta envolveria convocar 5 anciões de todo mundo através de um pentagrama. Estilo teletransporte. E esse aumento de tamanho deles aí está bem misterioso. Tudo indica que os anciões sim, são demônios reais disfarçados de homens. E eles não são usuários comuns de Akuma no Mi. E se valendo desses poderes malucos, talvez se ele cair no mar, talvez ele possa ser invocado novamente no pentagrama. Se a gente pode usar a telepatia, talvez ele possa ser teletransportado diretamente para outro lugar. Bom, o Luffy avisa seus companheiros sobre a dureza de Mercúrio. E olha só, vemos que a Bonnie voltou a ser uma criança. Está bem cansado do isso depois de um único ataque usando a forma bonica. Ela diz, arfando, que a liberdade é muito exaustiva. Cena muito boa né? Gostaram? Fala a verdade. Bonnie acertou um tiro em um ataque combinado e na sequência volta a sua forma infantil. Totalmente exausta. O aumento de poder da Bonnie não durou muito comparado ao The Luffy. O que é bom, pois todos aqueles medos da Bonnie ser quebradíssima ou ser igual ao Luffy ou da sua fruta permitir que ela fizesse tudo fora da realidade foram ignorados. O The Luffy é muito bom em dar uns 180 graus na história. Mas é por isso que eu digo que é sempre bom esperar para ver aonde o Oda vai levar as coisas antes de entrar em pânico ou começar a criticar descaradamente. Está bom? Foi a mesma coisa, eu lembro disso aí, quando surgiu a Konami da Toki. Quando foi revelada, pronto, surgiu o novo deal de One Piece. Vai parar o tempo 10 segundos, vai ter viagem no tempo que vai levar buraco na trama. Mas aí aconteceu um capítulo depois, o Oda foi lá e esclareceu que o poder da Toki só podia fazer avançar para o futuro. Mais uma vez, foi tudo esclarecido e todos ficaram felizes. Eu gostei aqui, tá bom? Da Bonnie dizendo também que a liberdade de Nika é exaustiva. Eu creio que isso aqui está mais ligado ao fato dela não ter o mesmo ritmo do coração do Luffy e não gerar a energia como ele. Por isso que ela se cansou rapidamente. Porém, nesse momento, Luffy percebe algo vindo debaixo da água. É o robô ancestral que lembra a voz de Joy Boy do passado dizendo o seu nome. Emerson. Quando chegar a hora, então, no ápice de tudo, o robô Emerson surge no mar e dá um soco na cara de Mercúrio quebrando uma das suas presas gigantes. E olha só, galera, é a primeira vez que Joy Boy fala na série. Eu estou muito curioso sobre o dublador que eles vão escolher pelo anime. E daqui a um ano, mais ou menos, vamos descobrir. Imagine se Joy Boy tivesse a voz aguda do Pika. Se eles dublarem Joy Boy com uma voz parecida com a do Pika, eu vou morrer de rir. Joy Boy vai ser tão poderoso que até os espectadores do anime vão ser afetados pelos seus poderes com risadas. Roger e seus piratas riram. Porque o Ampice é uma gravação da voz de Joy Boy. Pode anotar aí. Mas, bom, todo mundo está chocado. Os olhos de Dory Brog saltam das órbitas. Os olhos do Luffy ficam brilhantes. Afinal, ele estava diante do que mais gosta. Robôs, quanto vocês querem apostar que se tiver um tempinho de conversa entre os dois, o Luffy vai pedir ao Emerson para entrar na tripulação. Pode apostar. O Luffy faz isso, hein? E faz muito sentido. Por quê? Teremos um rival ideal para o San Juan Wolf. Porque quando começam a fazer aqui os duelos dos piratas do Barba Negra, você acha um para cada certinho. Só que o San Juan Wolf sempre foi um problema para casar, luta com os chapéus de palha. Chopper, Frank, Robin, que podem ficar maiores com seus poderes, não chegam nem perto na questão de tamanho contra essa figura. Então, se o robô sair vivo, aí, meus amigos, eles se tornam na cama que pode lutar quando precisar. Eu já adoro o Emerson e seria muito legal isso acontecer. Que capítulo, hein? Bonnie e Emerson como novos tripulantes é bem real a partir desse ponto. Bom, o robô é insanamente forte. Luffy lutou ali para causar qualquer tipo de dano ao Javali e foi ignorado. Mas chega o robôzão e quebra uma das suas presas com um único golpe. Não é de se espantar que ele tenha se tornado um furacão em Mary Joyce 200 anos atrás. Eu acho que podemos antecipar aí uma luta insana entre o robô e o Gorosei no próximo capítulo. Talvez ele seja feito de Metal Sake e é uma fraqueza dos Gorosei. É legal, né? Metal Sake é uma possibilidade real porque foi introduzido aí na criação de armas e não tivemos uma expansão da sua história ainda. Pode ser usado, quem sabe, para fazer um robôzão aí no futuro? Porque o Frank usa, nos tempos atuais, o Metal Wapol no seu Shogun. Se o Metal Sake for fraqueza dos Gorosei, é notória a sua importância, hein? Seria legal, né? Outra coisa, faz a gente se perguntar o que o Joy Boy quer dizer quando a hora chegar, essa urgência na sua mensagem deixada para o robôzão Emmett. Por alguma razão, eu estou pensando que isso pode ter a ver não com os tempos atuais de Egghead, e sim com 200 anos atrás, quando o robô despertou e atacou a Terra Sagrada. Porque, olha só, deve haver alguma razão para essa linha temporal e para ter acontecido o ataque, até agora não sabemos o porquê. E se a mensagem do Joy Boy foi realmente para 200 anos atrás, acaba tendo um pouquinho de sentido de porquê Emmett pediu desculpas logo quando ele despertou. Porque ele não foi capaz de fazer o que Joy Boy pediu há 200 anos, né? Claro que faz surgir a dúvida, será que Joy Boy viu o futuro do seu testamento sendo herdado? As profecias dos tempos atuais, inclusive sua mensagem para Emmett, parecem muito certeiras, né? O Odense sabe a da chegada de Joy Boy nos tempos atuais, os Reis do Mar também sabiam do seu nascimento, Profecia dos 800 anos, só faria sentido se Joy Boy pudesse ver 800 anos do futuro. Talvez houvesse outra cartomante com a Madame Charlie da Ilha dos Homens Peixes, que viu tanto tempo assim no futuro, mas como temos as lendas da Indonésia de Joy Boy, um rei que inspirou Joy Boy, é bem possível que o primeiro pirata talvez tivesse um poder bem diferente. Joy Boy, um dos mitos reais, fez previsões para o futuro e disse que voltaria quando o mundo estivesse em uma escuridão total e ele viria para trazer justamente um novo amanhecer. Isso é legal, né? Um hack de observação permite ele ver no futuro tão distante. Agora, e o robô? Bom, significa que o Joy Boy criou ele? Não necessariamente, tá bom? Eu acho que ele não construiu o robô, mas o Joy Boy poderia ser aquele que fornece a energia para ele funcionar. Eu gosto também que esse robôzão agora me lembre bastante Chrono Trigger, que é um RPG antigão, mas super famoso, e com personagens feitos por Akira Toriyama. E no jogo tínhamos o personagem chamado Robô, que nome criativo, né? Só que ele foi criado há muito tempo para ajudar os humanos. Seu nome verdadeiro é Prometheus, o titã da mitologia que roubou o fogo de Zeus para dar aos mortais. E temos aqui Mother Flame. E é uma inspiração legal, se for real. Agora, Emet, o nome do robôzão, também é uma palavra hebraica para verdade, fidelidade, e traz à mente a confiabilidade e segurança de Deus. Tu és minha rocha e minha fortaleza. E o Oda está se aprofundando bastante em referências bíblicas nesse arco. É muito preciso. Peguem os temas aí que cercam Nika, Kuma e Bonnie. Eu não me surpreenderia se o Reino Antigo for uma alegoria a Jerusalém e o nome de Joy Boy for Davi. Vontade de Davi. Davi Jones. Dave Jones. Dave Backfart. Gostaram, né? É, Dave Jones pode se tornar relevante. Agora, Vegapunk confirmou que o Joy Boy foi o primeiro pirata. Então, parece bastante plausível que Davi Jones, apelidado de Dave, possa ser o Joy Boy que morreu pelos nossos pecados. Além disso, voltando aqui ao robô, Emet desempenha um papel muito significativo no folclore judaico, particularmente em algumas versões das lendas da criação do Golem. Emet é a palavra usada para dar vida a um Golem, o que provavelmente significa que o robô foi criado para ser servo de alguém, mas foi liberto, porque acredito que toda a tripulação ou os nakamas de Joy Boy foram formados por escravos libertos. Na lenda, é dito que a palavra Emet, se for inscrita na testa de um Golem, pode fazê-lo voltar à vida. Isto explica porque o gigante de ferro estava ativo há 200 anos atrás? Será que é isso? Bom, é incrivelmente apropriado que o robô seja chamado de Emet, que em hebraico realmente significa verdade. Considerando que o caracol transmissor que conta a verdade do mundo está localizado dentro dele. Agora temos um tema muito legal. O robô vem apenas para ajudar Joy Boy, mas para se tornar seu arauto da verdade, espalhando os fragmentos de um conto há muito perdido no tempo. Legal, né galera? Muito legal. O nome do robô sendo Emet, o arauto da verdade. Curtiu? Eu achei bem interessante. E a Borei não conseguindo usar os poderes de Nika, também gostei bastante, mas a cena de Gaimon foi a que mais me chamou a atenção, sem dúvidas. E aí, o que você achou do capítulo? Pegou algum detalhezinho que faltou? Deixa aqui, faz seu review, coloca nos comentários e adora o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir, hein? Fui. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?